Oi pessoal, tudo jóia? Estou passando aqui para contar uma novidade para vocês. Agora o Ateliê Madeira Arte tem um canal no YouTube. Legal, né? Esse canal é um projeto que eu estou idealizando já faz um tempo e agora eu consegui concretizar. Então, quero convidar cada um de vocês para se inscreverem, para poderem assistir aos vídeos. Tem muita coisa legal que eu estou programando de trazer, porque além de apresentar o meu trabalho, as peças que eu crio, eu quero ensinar, principalmente os iniciantes, a trabalharem com o MDF. Vou ensinar a pintar, vou trabalhar diversas técnicas e vou dar dicas. Então, vem participar, se inscrevam e ativem o sininho, ativem o sininho para receber as notificações. Espero vocês lá. Beijo. Tchau!